E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Acha que vai ganhar? Você tá de onda, ê! Pode ter certeza que pra mim você é um idiota, essa derrota meu mano agora cê anota, porque rimando desculpa a tuta, cê um boroga. Você tá ligado mano que você ramela, quando você tá na frente sabe eu rima, taca pela, pra você não improvisa, você sabe que você não adiliza, por isso que na minha frente você o pega. Tamo aí rapaziada, cê tá ligado que eu sou verdadeiro, cê viu como isso é clichê? É o feitiço quanto o feiticeiro. E mais em 3332282, tá ligado que eu vou nesse caminho? Até mandou um speed flow, só que esqueceu do dentinho. Gol arriba você para! Ele esqueceu do dedinho! Esse dedinho para na tua cara! Na minha frente você vai perder O papel manda o patu Claro que eu esqueci do dedinho É porque ele tá vindo Cê tá ligado, faço rap improvisado Na minha frente você vai perder Cante, eu sei que isso é horrível Esse é o poder de uma rima clichê Viu? Não era o que cês queria? É o Barreto, viu, que tava perdendo E mandou uma putaria Por isso que nessa rima cê peca Ideologia só quando tá vencendo Quando tá perdendo ele vira o drecka Não, irmão, eu acho que eu posso fazer o que eu quiser Mas quando eu tô aqui é verdade Mesmo falando putaria, eu sei que eu posso Porque cristalha é minha liberdade Essa aqui é a parada Cê tá me entendendo? Faço rima improvisado Eu tô mostrando várias versões de mim Se você não aguenta, você tá desclassificado Não, eu não tô desclassificado Você tá ligado, truta que eu também às vezes falo bosta Eu gosto de adversário bom Por isso que eu mando aqui minha resposta Só que pra mim você não é notório Então, meu mano, você volta pro escritório Porque tá ganhando, te convém Quando tá perdendo, você foi muito contraditório E é isso que você faz Você não tem o poder da palavra Quando tá confortável o dedinho é bom Quando cê perde, cê trava Essa parada Cê tá ligado de improvisação O maior campeão da aldeia e o demônio Tá na palma da minha mão Eu quero vencer Então, pessoal, deixa o like Ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos Qual o melhor round? Qual o melhor flow? Qual o melhor bate e volta, rapaziada? Qual o conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto Então, bora lá continuar assistindo o vídeo Tô vendo um MC clichê MC Quem que é na pista? Eu não sei Vou dizer Essa é a minha conquista Um MC clichê Vejo sua espécie à vista Mas quando é assunto é rimo O J é especialista Meu Deus do céu Isso sim que é ser clichê Cê ataca Rima fraca Eu só faço de responder Tudo bem Pra mim você já repara O que eu vejo é um band-aid Já veio preparado pra punch na cara Por isso não colabora Eu vi com o band-aid Porque eu me lesionei lá fora Sabe que é como se eu estivesse lá na minha casa Me machuquei lá fora Aqui dentro eu não sinto nada Ele lesionou lá fora Tô num argumento Cê sabe, nós ignora Esse MC sem talento Ele lesionou lá fora Vai se lesionar lá dentro Parece o Arrascaeta Lesionado a todo tempo Lesionado a todo tempo E sem arrumar treta Aí, Carlos Alberto Cê tá afim de uma caneta? Não sei Por isso cê tá bacana Então faz o seguinte Vai chorar no seu programa Eu não choro no programa Esse aqui tá de piada Cê quer uma caneta Pra escrever suas decoradas Falou com a Azul Alberto Não, mano, eu não preciso Ele aposentou com uma caneta Eu te aposento com o improviso Cadê? Que eu não tô vendo Eu improviso nas ruas Eu quero uma caneta assim Pra escrever as suas Porque você é decorado, aliado Machuquei o supercílio Matei superestimado Superestimado não O aplaulo é ter aqui A rima pesada na levada De um belo MC Você quer o Carlos Alberto Chora igual Peppa Pig JP só tem de trio Igual ele E a Champions League Palmas família Cadê as palmas? Tio Rima Let's get it Toda vez que eu rimo Você sabe que eu encaixo Minha alma No beat Você sabe que eu não paro Pois quando eu rimo Eu tô no apetite Não importa o que aconteça Pega os demônios e adeste Na outra eu hoje meia Com o meu discipulado Nessa eu rimo com o meu mestre Muito obrigado Por toda a vida que você amanhou Mas eu vou atacar Toma cuidado Eu tô aqui pra rimar Mas também para falar Toda importância que você teve Na minha caminhada Caminhada A forma de eu agradecer O que você fez É espantar na sua cara Let's get it Pode bater na minha cara Que não importa Porque eu sigo mandando Let's get it Do jeito que você fez Porque eu sei que você Coloca sua alma no beat Como você mesmo disse Mas Sei do peso dessas linhas Você disse que importa Mas você não faz ideia Do quanto pesa na minha Do quanto pesa na consciência Eu coloquei ele no microfone Mas não importa porque Sei que você também é sujeito homem Eu Não sou o seu mestre Por si Agora Mano Eu sustento Meu alimento Eu não sou o seu mestre Eu domino todos os elementos Então eu acho que Você não entende O que você é na vida Acho que Você Não entende o peso da frase Na batida Sabe por que Que eu faço friça Ali de fato Mano e entro na caverna Já te falei Que você ocupa a posição Uma delas é a paterna É Uma delas é a paterna E eu sei porque Você é meu irmão Então se eu sou a figura Do seu pai Não vou largar Igual aquele cuzão Pode apertar minha mão Pode sentir o coração Falo pra tu Igual você Fez daquela vez Aê pai do Barreto Vai tão maluco Eu também já mandei ele tomar no cu Porque ele foi zoado E ele também foi cuzão Eu não sei se eu mando tomar no cu Ou se eu libero perdão Pois Não amar Não perdoar Também faz mal pra mim Então se isso é ódio Eu também odeio ele Mas já botei o fim Então libera irmão Mas isso você não vai liberar aqui Sei que a gente odeia o ódio Mas nesse pódio Às vezes é necessário sentir Sinta o ódio Te gira Depois transforme ele em punch Porque é o caso contrário Se você guardar ele dentro Ele se transforma em avalanche Sim Ele se transforma em avalanche E tira meu foco E se a batalha deia É uma avalanche É necessário cada floco Eu sou um floco Você é um floco Isso é verdade Então não atrapalha Meu pai é igual as batalhas Eu quero ganhar Às vezes erro e dou falha É Realmente se é uma avalanche É necessário cada bloco Eu me sinto lá na hora do lanche Não tô mais sozinho Hoje eu tô no foco Tá ligado? Sei que na escola Eu e você era zoado Hoje em dia Nós cola na escola Os alunos Olha e nós é aclamado Falar do Jordan sim Mas você tinha no planalto Recomendo vagabundo Você sabe esse do salto Falando do meu look Isso daí é um assalto Ou seja, só é Jordan Porque eu tô pulando alto Vocês estão entendendo Tem mais dois Faço verso nessa base Eu não deixo pra depois Já que eu sou mais com Jordan Sua rima no Calombra Você nasceu negrão Você vai morrer Sendo na sombra Eu sou inteligente Eu sou o John Murray Eu sou o Lebron O bote tá na sua frente Não respeita, tem Saber que eu tô De mar agora Você vai morrer Para o barreto Vou te mostrar Que você não vem do gueto O seu pão é só De paria Não tem nada pra falar Você tá com aforia Que é um suco de maracujá Vem Eu não tô te entendendo Por que você fez feio Então já que isso aqui é basquete Vem com enterrado Seguro o bloqueio Falando do Jordan Eu que eu queria um suco Maracujá Recomendo o lego Chego pra matar Mas infelizmente Sua rima desaba Tá tomando porrada Não aguentou Eu te pergunto Cê quer água? Eu tô suave Parceiro Você não é meu amigo Amei que o baile Bebo água E é o sangue dos inimigos Você tá me sentando Você não falha Os MC tiram o puto Eu tiro os votos da batalha Ixi Mas agora Sua rima não foi dura Tira os votos da batalha Mal papo de ditadura Falei que sou de água Eu tô no sapatinho Eu valorizo Jesus Transforma essa água em vinho Eu tô suave Transforma agora Então se você não transformar Você vai ter que ir embora Sabe por que? Que eu intercalo Falou e não fez Eu faço Eu sustento o que eu falo Você sustenta o que eu falo Mas você tá no pé Vem comigo Vagabundo Você termina Só no copo Fica infelizmente Você morre só Pra transformar Essa água em vinho Pode chamar o sabor Parabéns pela sua rima E o talento nos pés A nota da Akima é zero Da apresentação tá 10 Mas cadê as coisas? Cadê a resposta? Cadê o ataque? Aê Black Panther Para de usar crack, nóia Segura o braço Percebeu que você não tem a disciplina? Por isso agora eu causo seu enterro Eu ganhei com a minha rima Já você tentou virar o jogo Em cima do meu erro Essa é a nossa diferença Que eu te provo o Messi Que vocabulário Tenho flow Faço jogo Eu ganho independente do adversário É por isso que eu faço meu show Eu te mato rápido e slow Tô na lateral esquerda Marca no tu Tipo o Ashley Cole É por isso que você vai morrer Porque eu sou diabo vermelho E eu já desci o ojo caído Para na minha frente Mas fiquei joelho Mano, fica joelho Você não tá rimando nada De novo nela Falei que de você Eu não esperava nada Sabe por que meu mano? Você falou até que Você fez 20k em um dia E eu concordo disso Mano, isso é verdade Esse empate faria Só que mano Eu vou te falar a verdade Foi dando uma carregadinha O único jeito dele Fazer 20k de novo É no jogo da pampinha Mano, você não tá rimando nada Mano, você foi carregado É 20k sozinho Mesmo com os aliados Cês tão vendo esse FDP? Quer falar do MC? Como eu fui carregado O meu aliado Respeita que é o MVP Por isso que eu me tornei rei Só sensei Vocês dizem que eu fui carregado Eu que carreguei Só que isso não se perguntou Você é o MVP Só que agora deu tropeço Jogador mais valioso Que se vendeu por um preço Eu vendi por um preço Você que ficou afoito Eu tô com alto valor no mercado E olha que há tempo pra 118 Mas hoje cê se fudeu É por isso que você é só da falha Eu te matei na batalha Você pagou de soldado Mas não tem medalha Eu não tenho medalha Porque eu não sou soldado Eu não sou o cara Que fica na linha de frente Mano, pra morrer do estado Cê entendeu qual que é a fita Mano, que agora Cê tô no B.O. Eu não sou um soldado Eu tô na sua frente É o tanque Exército de um homem só Só que mano Você tá fudido Porque eu também já rimei No tanque Já no coliseu E com vários amigos É o exército de um homem só É por isso que cê tem a resposta Então fica até o último homem Pra você ser carregado pelas costas Isso aí nem teve sentido Sem maldade mano Na minha frente Agora a truta Você tá fudido Porque mano Você sabe Que eu vou te matar Fazendo um fim É o exército de um homem Só que na batalha Terruba 16 MC Obrigado de coração A todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou Rimas Fala HD Aqui